Vou me casar depois dos 60 anos Pode ser que eu me engano, mas eu não quero coroa Mulher madura quase que é uma praga Muitas vezes até estraga o futuro da pessoa Por isso eu sigo aqueles ditados do povo Vai guardar cavalo, velho, emílio, mole, capimorro Por isso eu sigo aqueles ditados do povo Vai guardar cavalo, velho, emílio, mole, capimorro Quero uma mina de 18 para baixo Eu sou velho, mas sou macho e a saúde é muito boa Menina nova dá sustância pro sujeito Eu faço tudo mais perfeito e não vive caindo à toa Por isso eu sigo aquele ditado do povo Vai guardar cavalo, velho, emílio, mole, capimorro Por isso eu sigo aquele ditado do povo Vai guardar cavalo, velho, emílio, mole, capimorro Terei cuidado com a minha panelinha Não deixarem na cozinha pra viver Não deixarem na cozinha pra viver perdendo à toa Meu apetite é que vai tirar a prova Se panela quando é nova também faz comida boa Por isso eu sigo aquele ditado do povo Vai guardar cavalo, velho, emílio, mole, capimorro Por isso eu sigo aquele ditado do povo Vai guardar cavalo, velho, emílio, mole, capimorro E aí Legenda Adriana Zanotto